No dia 6 de junho de 2020, Conor McGregor anunciou pela terceira ou quarta vez, nem me lembro mais, que estava aposentado. Claro, nem eu, nem você, nem ele mesmo levou muito a sério esse papo. Tanto que de lá pra cá o irlandês já aceitou três desafios pelas redes sociais. O último foi semana passada, quando ele disse eu aceito em filipino, dando a entender que a sua próxima luta seria no boxe contra Manny Pacquiao. Dana White, que anda meio desgostoso e sem paciência com o seu líder de bilheteria, respondeu curto e grosso, abre aspas. Não tenho interesse nessa merda, não me importo com o que alguém que não está lutando diga. E aí a tensão tende a escalar nos próximos dias, até porque McGregor se retirou porque já não teve a sua vontade atendida, né? Que era lutar contra o Justin Gates. Abre aspas. Hoje, Conor McGregor está aposentado. Ele não tem nenhuma luta marcada pra esse ano. Não vai lutar em 2020, disse Dana White no podcast My Mom's Basement. O pessimismo do patrão pode ainda ter outro motivo. Isso porque McGregor está rico, muito rico, sem nenhuma necessidade de fazer dinheiro lutando. E digo isso porque o cara tem potencial pra fazer muito mais grana com o seu whisky do que com bolsas esportivas. Saiu uma reportagem no site irlandês Independent, dizendo que a empresa Airborne Spirits atingiu o valor de mercado de 200 milhões de segura euros. Esse valuation é baseado numa oferta que a tequila José Coervo, a mais vendida do mundo, fez pra adquirir uma pequena parte do negócio. Isso significa que a empresa do McGregor vale mais de 1 bilhão em real, né? Cada euro hoje tá valendo 6.25 reais. Na nossa moeda, então, temos o primeiro lutador bilionário da história do MMA. Sim, sei que ele não é dono de 100% da empresa, mas esse não é o único patrimônio do cara que fez 80 milhões de dólares só na luta contra Floyd Mayweather. Vamos fazer o seguinte, McGregor vendeu todos os seus ativos e tem na mão aí arredondando 100 milhões de euros. Coloca num CDB da vida com 100% do CDI e liquidez diária que lá pra ele, com juros quase zero, deve render nada. Talvez apenas empatar a inflação. E a partir daí, todo santo mês ele vai lá e retira 170 mil euros. Nunca mais coloca um centavo. Só retira 170 mil euros por mês. McGregor teria o padrão de vida desse salário pelos próximos 50 anos, até completar 82 anos. Repito, sem botar mais nada e sem trabalhar mais um segundo na vida. Isso, senhores, é o que o próprio Dana White chama de fuck you money, dinheiro suficiente pra literalmente mandar o chefe se lascar. E a pergunta que eu deixo é, você, forrado dessa forma, acordaria 6 da matina pra tomar soco na cara? Que McGregor, a partir de agora, só luta porque gosta, é óbvio. A questão é o quão faminto ele estará com a geladeira cheia. O mecanismo de incentivo pra ele será o mesmo que, por exemplo, hoje pro Gilbert Durinho ou pro Hansat Kimaev? Então, se a grana sempre foi o grande objetivo, pensando dessa forma, dá até pra acreditar no papo de aposentadoria. Agora, notem que dinheiro nem sempre compra a autoridade de um campeão mundial ou de um nocauteador temido e nem a atenção a qual ele tá acostumado a ter. McGregor é um lutador e se não lutar, cedo ou tarde, boa parte do público que foi atraído por essa linha de trabalho o deixará de lado. E se ele perde a relevância, naturalmente o uísque também vende menos. Pode parecer um contrassenso, mas nem sempre a grana mata o competidor. Se o drive do cara não estiver no dinheiro, pode entrar qualquer quantia que a rotina segue intacta. Messi, Cristiano e Ronaldo, por exemplo, já estão com a geladeira cheia há muito tempo e seguem remando. E é nesse momento que a gente vai entender o que verdadeiramente motiva o McGregor. Que, diga-se de passagem, se colocou nessa posição privilegiada de, de repente, quem sabe, comprar até uma fatia do UFC. Porque ao invés de torrar toda a grana, e acreditem, dá pra torrar 100 milhões de dólares, e os Michaels, Jackson e Tyson estão aí pra provar. Ou botar numa renda fixa, como citei no exemplo anterior, ele empreendeu, criou, produziu e, de novo, correu riscos. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham dessa nova situação do McGregor. E tem outras empresas também, inclusive uma que faz só ternos lá na Europa. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Rodolfo Vieira vs Marcos Maluco, um duelo de faixas pretas brasileiros no peso médio do UFC, muito interessante. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.